Salve galera, eu sou o Gênero Cristiano do canal Histórias São Humanas e a gente começa o mês de fevereiro com um tema que é difícil, não vou dourar a pílula, Revolução Inglesa é um tema bem complicado, bom, na verdade Revolução Inglesa é um monstro, e o que eu resolvi fazer? Nós vamos dividir esse monstro em diversos pedaços e transformá-lo em diversos monstrinhos, que assim vai ficar mais fácil a nossa compreensão. Nós vamos ter que estudar mercantilismo, absolutismo, iluminismo, sociedade, antigo regime, enfim, temas que fazem parte do contexto da sociedade europeia do século XV ao século XVIII e a gente precisa dominar. Então, você vai ter que fazer muitas revisões de temas que foram estudados anteriormente para que ao final você domine esse assunto. Eu disse domine, e eu não quero que você apenas compreenda, eu quero domine o total, amplo e absoluto. É assim que a gente vai trabalhar. Espero que vocês gostem, tenham uma boa aula. Hoje nós estamos começando o nosso curso de Revolução Inglesa com a aula número 1. Como já foi dito anteriormente, a Revolução Inglesa é um monstro que será dividida em pequenos monstrinhos para que você não apenas compreenda, mas acima de tudo, domine esse assunto. Essa aula é extremamente complexa, que ela está repleta de links externos. Ou seja, você precisa de vários pré-requisitos, precisa dominar vários assuntos que já foram estudados antes de chegar aqui. Eu quero que você domine esse assunto. Então, toda vez que eu direcionar você para outra aula, vai lá, assista, faça anotações e só volte depois que tiver compreendido o assunto. Uma estratégia que eu vou utilizar muito nas aulas sobre a Revolução Inglesa é a repetição. Eu serei extremamente repetitivo. Você pode até achar chato, mas a repetição é uma das mais antigas táticas de aprendizagem que existe. Caso você já domine o assunto que eu estou sugerindo para a revisão, siga em frente e seja feliz. Antes de prosseguir com a aula eu vou deixar um recado básico. Se você está gostando de nosso canal, então nos ajude. Inscreva-se, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora. A gente te ajuda com uma aula bem preparada e organizada e você ajuda a gente também. Valeu! Então vamos a nossa aula. Nós temos aqui como cenário essa bela vista de cartão postal. Nós estamos no Palácio de Westminster, também conhecido como Casas do Parlamento. Ele é o Palácio Londrino onde estão instaladas as duas câmaras do Parlamento do Reino Unido. No mesmo local, do lado direito, nós temos o Big Ben, famoso relógio que ajuda a construir a fama da pontualidade britânica. Aliás, pontualidade é uma coisa que o brasileiro não costuma respeitar muito, não é verdade? Mas, enfim, tem muita coisa que precisa mudar no Brasil e pelo jeito vai levar muito tempo, infelizmente. Nós vamos começar analisando um dos principais motivos que desencadeou a Revolução Inglesa, o absolutismo. Nós temos aqui em destaque a imagem de Carlos I, um representante da dinastia Stuart. Ele governou a Inglaterra entre 1625 e 1649. Preste muita atenção neste personagem. Carlos I tentou governar a Inglaterra justificando o seu poder na teoria do direito divino dos reis. Ou seja, aquela teoria que dizia que o rei era um representante de Deus na Terra e que os homens, meros mortais, não tinham capacidade de questionar as decisões do monarca, devendo simplesmente obedecê-lo sem maiores questionamentos. O problema é que a sociedade inglesa admirava muito mais a teoria do contrato social. Fica tranquilo que a gente vai explicar isso detalhadamente nas próximas aulas. Mas, se você quiser mais detalhes e quer fazer uma revisão nota 10, assista aos dois vídeos que Historiação Humana já produziu sobre este assunto aqui no Youtube. O vídeo 1 analisa a teoria do direito divino dos reis e o vídeo 2 analisa a teoria do contrato social. Os links estão aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir com a devida atenção. O importante é que você saiba o seguinte. A sociedade inglesa do século XVII estava passando por inúmeras transformações. Transformações políticas, transformações econômicas, transformações religiosas e transformações sociais. Ela estava se modernizando a passos acelerados. Não cabia mais espaço para as teorias que justificavam a concentração do poder nas mãos do rei como sendo esta uma vontade de Deus. Ele vai entrar em conflito com o Parlamento da Inglaterra que, por sua vez, tentava defender a sociedade inglesa dos abusos de poder do rei. Esse conflito entre o rei absolutista Carlos I e o Parlamento da Inglaterra vai resultar em uma guerra civil. O exército do rei será derrotado pelo Parlamento e Carlos I será executado, decapitado, depois de ser condenado por traição contra a Inglaterra. Então, preste atenção. Este rei, um dos reis da dinastia Stuart, o Carlos I, foi o personagem que provocou um dos pontos máximos da Revolução Inglesa. Isso aqui não é novela, então você não precisa esperar o último capítulo para saber o que vai acontecer. A sua atenção está liberada para prestar atenção em outras coisas a partir de agora. Você prestou atenção em quantas vezes eu falei Carlos I neste vídeo? Obviamente isso não aconteceu por acaso. Vai lá e assista agora aos dois vídeos sobre o absolutismo, porque você já deve ter percebido que o absolutismo é fundamental para que você compreenda a Revolução Inglesa. Um forte abraço galera e até a nossa próxima aula!